Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro abre hoje em Nova Iorque a Assembleia Geral das Nações Unidas. O tema deste ano é a recuperação dos países diante da pandemia. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde recomenda que idosos com 70 anos ou mais e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido tomem a terceira dose, o reforço contra a Covid-19. E veja também, o Ministério da Educação lança programa de apoio financeiro para instituições começarem a implantar o novo ensino médio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, o Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, você nos acompanha ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos e hoje faz o discurso de abertura na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ao vivo de Nova Iorque, a repórter Gabriela Noronha tem os detalhes pra gente. Oi, Gabi, bom dia! Olá, Renata, bom dia, um bom dia a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro chegou a Nova Iorque no domingo, acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e também de ministros. E ontem, na segunda-feira, ele participou de um encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. E segundo informações do Ministério das Relações Exteriores, os líderes falaram sobre a realização da Conferência das Nações Unidas, sobre mudança do clima, a COP26, e sobre o apoio de Boris Johnson a uma vaga do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. E trataram também sobre uma parceria entre a Fiocruz, a Universidade Inglesa de Oxford e a AstraZeneca, que vai garantir inteiramente a produção nacional de vacinas contra a Covid-19. E hoje, antes da abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro tem ainda pelo menos dois encontros. Um com o presidente da Polônia, Andrei Duda, e outro com o secretário-geral da ONU, António Guterres. E como você falou, Renata, logo mais, às 10 horas da manhã, horário aí de Brasília, e 9 horas da manhã, horário aqui em Nova Iorque, o presidente Jair Bolsonaro abre os trabalhos na Assembleia Geral da ONU. Ele será o primeiro a discursar no plenário. E eu preparei uma reportagem sobre a expectativa desse discurso, que já é tradicional aí do Brasil, o presidente do Brasil, né, que sempre abre a Assembleia Geral da ONU. E nesse discurso, o presidente Jair Bolsonaro deve tratar sobre assuntos importantes, como a campanha de vacinação no Brasil, e também os desafios na área do meio ambiente. Vamos assistir. Com mais de 68% da população vacinada, o Brasil recém ultrapassou os Estados Unidos, em proporção de cidadãos imunizados, com pelo menos uma dose. A expectativa do governo brasileiro é que até o fim de outubro, toda a população acima de 18 anos esteja vacinada com duas doses. Nós temos mais de 530 milhões de doses, 550 milhões de doses de vacina contratada. Só a AstraZeneca, nós já distribuímos, através da Fiocruz, mais de 90 milhões de doses. Enfim, nós vamos muito bem. O avanço do Plano Nacional de Imunização deve fazer parte do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas nesta terça. O governo brasileiro quer mostrar ao mundo que investiu na vacinação contra a Covid-19 e na vigilância sanitária de variantes do coronavírus. Além disso, Bolsonaro deve falar sobre a retomada da economia após a pandemia, meio ambiente e destacar a atuação do país no combate ao desmatamento. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar no encontro, que todos os anos reúne diversos chefes de Estado. No ano passado, a Assembleia Geral foi praticamente toda virtual por conta da pandemia de Covid-19. Bolsonaro participou por mensagem de vídeo. A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano. Neste ano, a ONU adotou um modelo misto. Governantes poderão escolher se comparecem presencialmente à sede da organização em Nova Iorque ou se enviam mensagens gravadas. O presidente Bolsonaro optou por fazer o discurso presencialmente e chegou à cidade no último domingo. Nesta segunda-feira, o destaque ficou com o encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Entre os temas tratados entre os representantes dos dois países, pautas climáticas, o apoio do Reino Unido à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e as possibilidades de parcerias comerciais. E o comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas, analisa o discurso que deve ser feito pelo presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. A grande dúvida, no entanto, é qual será o tema dominante no discurso brasileiro. Alguns apostam no meio ambiente, outros apostam na questão econômica, outros apostam na questão do agronegócio, da agropecuária e outros apostam na pandemia. Tudo leva a crer que o assunto dominante provavelmente será realmente a pandemia. E, em relação a isso, há aqueles que acreditam que o presidente adotará um tom mais crítico sobre a dificuldade que o país teve inicialmente na obtenção das vacinas, e outros, como o próprio Itamaraty, defendem que o presidente adote um tom mais positivo, uma agenda mais positiva, e que reforce a importância que foi a cooperação internacional, e em particular da China, no combate à pandemia, inclusive no caso brasileiro, onde nós nos apoiamos fortemente em insumos chineses. De qualquer maneira, também pode haver menções à questão da retomada econômica. No Brasil, as expectativas são de que o PIB cresça esse ano alguma coisa em torno de 5%, e certamente o presidente vai aproveitar o seu espaço para buscar também atrair investidores. Momento Saúde Idosos com 70 anos ou mais e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido, como transplantados e quem faz quimioterapia, começaram a receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Neste abrigo de assistência a idosos, localizado em Lusiânia, município goiano no entorno de Brasília, os residentes já estão recebendo a dose de reforço, como orienta o Ministério da Saúde. A gente só tem que ficar satisfeito e com emoção muito legal. Uma beleza, sabe? Adorei. A nova etapa da vacinação também vai beneficiar os imunossuprimidos, que são os pacientes com HIV e pessoas em tratamento de câncer, por exemplo. Nesse caso, elas precisam ter tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. Segundo a orientação do Ministério da Saúde, a dose de reforço vale para pessoas desse grupo prioritário que tomaram qualquer vacina da campanha nacional contra a Covid-19. Deve ser administrada, de preferência, a vacina da Pfizer. Na falta desse imunizante, devem ser utilizadas vacinas com vetor viral, que são a Janssen e a AstraZeneca. Nós já começamos a distribuir vacinas para os idosos, para dar a dose de reforço. Quantos países fizeram isso no mundo? São poucos, né? Então mostra que a estratégia diversificada que o Brasil adotou desde o começo para distribuir vacina com a sua população foi acertada. Vamos ver os números exatos da vacinação contra a Covid-19 pelo Brasil aqui no telão? Olha, até agora foram distribuídas 287 milhões de doses de vacinas. As doses aplicadas somam mais de 223 milhões. 142 milhões e 205 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou dose única ultrapassa 81 milhões. O governo federal tem disponível 7 bilhões de reais para investir em mobilidade urbana. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o recurso é para enfrentar a questão nos grandes centros urbanos e a melhor alternativa é o transporte coletivo. O transporte público, sem dúvida nenhuma, é o vetor mais importante nesse processo de mudanças, aliado ao fato de que, neste mundo em que vivemos, em que há uma necessidade de trabalharmos a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, dos critérios ASG, isso naturalmente precisa ser levado em consideração. A questão da mobilidade é transversal, não é apenas o deslocamento das pessoas, mas o investimento na infraestrutura das cidades, na inovação, na tecnologia, na busca de transportes mais baratos, mais seguros, de viés público ou autônomos, no caso das ciclovias, que poluam menos o ambiente em que estão inseridos. Estamos na Semana Nacional de Trânsito. A campanha, que vai até o dia 27 deste mês, alerta sobre a responsabilidade nas ruas e nas estradas. Embriaguez ao volante, alta velocidade, falar ao celular enquanto dirige, fazer ultrapassagens perigosas. E para quem está do outro lado, não atravessar a faixa de pedestres. Essas são as maiores causas de acidentes e mortes no trânsito. Pedestre de hoje é o motor de semana e o motor de semana é o pedestre de hoje. Nos últimos 10 anos, 350 mil brasileiros perderam a vida em acidentes de trânsito. E segundo as estatísticas, 90% dessas mortes poderiam ser evitadas. Eu, por exemplo, quando estou no trânsito dirigindo, eu fico atenta a tudo. Até pedestre, né? Respeitar o pedestre sempre, ficar sempre de olho nas placas de sinalização do trânsito. Com o objetivo de melhorar as políticas públicas no trânsito, o governo criou a Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, que substituiu o Denatran. E a primeira ação do presidente da nova secretaria foi assinar o plano nacional para reduzir em 50% as mortes nas vias e rodovias do país até 2028. O plano, totalmente revisado, foi assinado na cerimônia de abertura da Semana Nacional de Trânsito. Esse decreto do presidente Bolsonaro, então, selou definitivamente essa importância, essa valorização do tema, a preocupação com a vida humana. A Semana Nacional de Trânsito, ela nos traz um momento de reflexão, um momento de diálogo, de conscientização da nossa responsabilidade com a agenda de trânsito. O novo ensino médio começa a ser oferecido aos alunos do primeiro ano, já no início de 2022. Entre as novidades estão os itinerários formativos, que são disciplinas e atividades que poderão ser escolhidas pelos estudantes. As escolas públicas vão receber apoio do Ministério da Educação para a implantação dessas mudanças. As escolas vão contar com apoio técnico e financeiro para pôr em prática os itinerários formativos do novo ensino médio, que são novas disciplinas e atividades que os estudantes poderão escolher. Esse programa lança as bases para a tão esperada ponte entre o futuro dos nossos jovens e os objetivos de desenvolvimento de nosso país. O novo ensino médio entra em vigor para os estudantes do primeiro ano em 2022. Ele flexibiliza os currículos, aumenta a carga horária e traz mais opções aos estudantes. As escolas vão poder oferecer até cinco itinerários formativos e os estudantes escolherem qual área querem aprofundar os conhecimentos, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e suas tecnologias, e formação técnica e profissional. O MEC ainda vai incentivar a integração das escolas públicas estaduais com as instituições públicas de ensino superior e institutos federais e monitorar e avaliar a implementação do novo ensino médio. Ele reflete o desejo de boa parte da sociedade que se preocupa com o crescente número de estudantes que, ao completarem o atual ensino médio, seguem sem perspectivas, nem trabalham, nem estudam. As escolas interessadas em participar devem fazer a adesão nas secretarias de educação estaduais. O Brasil em Dia termina aqui para rever as reportagens de hoje e acesse as nossas redes sociais. Daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, você acompanha ao vivo aqui na TV Brasil o discurso de abertura do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, direto de Nova Iorque. Uma ótima terça-feira para você e até mais. Tchau, tchau. Música Música